E agora estou me abrindo, estou feliz de sair E eu sou um país que eu estou em mim E eu não vou deixar de sair Eu não vou deixar de sair, não vou deixar de sair E eu 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 não vou dejar de sair E eu não vou deixar de sair O que é isso? O que é isso?